Eu tinha dito ao João Gavião que se calhar dava a minha palavra, as minhas perguntas doavas à audiência, mas eu não resisto, depois daquilo que ouvi aqui, a deixar o jornalista cá em mim, ali na plateia. Ontem conversávamos e o João dizia-me que há 5 passivalsas certificadas em Portugal e que há neste momento mais de 50 projetos em desenvolvimento. Há pouco falei aqui com o Herman e há neste momento 250 casas em Espanha e mais de 3.000 projetos em aprovação. A minha pergunta, se calhar para o João, mas aberta a toda a gente e até se calhar à plateia, o que é que justifica esta diferença colossal de números? Como é que nós estamos tão atrás? Há aqui dois fatores. O primeiro, obviamente, Espanha chegou mais cedo ao conceito de passivalsas do que Portugal. e isso faz com que haja já uma maior massa crítica, portanto, mais empresas envolvidas, mais soluções disponíveis, mais profissionais formados, mais municípios envolvidos, portanto, há um maior envolvimento e uma maior rede passivals. E depois também a questão da escala. Espanha é 4 vezes superior em termos de população a Portugal, sim, mas de facto aqui é um processo que estamos aqui na 6ª Conferência, portanto, estamos ainda uns anos, cerca de 4 ou 5 anos atrasados em relação ao ponto de situação em Espanha, mas esperamos que cresça exponencialmente. É expectável que se atenua essa diferença, efetivamente? Vamos fazer por isso e contamos com o apoio de todos os presentes, todos os parceiros passivals, sendo que estamos a falar de Espanha como um excelente exemplo de implementação a nível nacional da passivals e algo que nós, enquanto associação, estamos muito envolvidos com a plataforma espanhola, com o próprio consórcio passivals que existe em Espanha, para bebermos um bocado e aprendermos com quem é líder. E é isso que também procuramos transmitir aqui um pouco, que é repetir os bons exemplos, partilhar as más experiências para que depois os outros façam o que fizemos de bom e não façam aquilo que fizemos de mal. Se da audiência alguém quer acrescentar alguma coisa, caso contrário, passávamos à fase das perguntas, eu tenho um convói para apanhar para Lisboa, não me convinha sair daqui muito atrasado. Vejo-me que há ali uma pergunta, não estou muito bem a ver onde. Ah, é ali. Aquele canto esquerdo, tudo à esquerda. Isto aqui era uma questão mais prática e também fiquei à espera a final do dia, para também perceber melhor o que é este conceito da passivals. No que toca a estes consumos de energia para apoiar o conforto interno, e sendo todo este conceito, é também um bocado da ideia que hoje amanhã se a falava, a poder não ser só um edifício estanque no sentido de controle interno e quase ausência do mundo a que está de fora para criar essas condições, até que ponto é que não se pode também substituir essa necessidade energética automática, por condições, por formas de aproveitar temas da arquitetura bioclimática para ajudar a produzir essa energia sem o auxílio ou essa fonte de calor ou de arrefecimento muito mais próximos da ideia de ANZEB para ajudar neste acupontrole, no fundo, onde é que a bioaclimática e a passivals se podem juntar para melhorar um bocado estes gastos de energia. Não estou seguro de ter entendido bem a pergunta, mas vou te responder a ver se é certo. Entendo que o que perguntas é como poderíamos fazer para que a parte activa de um projeto se reduxesse e o deixámos mais em mãos de uma parte passiva que não requer de nenhum tipo de energia. Nós agora estamos fazendo uma vivenda no sur de Navarra que não tem calefação, mas isto podemos fazer em uma vivenda em umas condições muito determinadas, em que podemos intervenir desde o ponto de vista do urbanismo, abrir uns bons huecos ao sur. É a dizer, isto não é sempre aplicável. No projeto do que falou, Oliver, seria muito complicado chegar a este ponto, porque é um edifico que está entre duas medianeras, tem um soleamento que não é bom. Se temos liberdade para poder fazer o projeto, é perfectamente factível que a parte activa a podamos reduzir ou praticamente eliminar. Eliminar até o ponto de que o único que precisamos seja um pequeno aporte para a ventilação mecânica, que já vimos na exposição de Joao, que está falando de 13 vatios, que não é nada. Então, poderíamos reduzir a parte activa a simplesmente esse pequeno aporte. Com algo de fotovoltaica, poderíamos ter um edificio de consumo quase nulo, um edificio de consumo nulo, consumo positivo. Mas vai depender do ponto de partida, vai depender de cada projeto. Um, just to, to add a few things to what Germán has said. Um, I mean, we've seen that in, in, in completed passive houses, there's, there's quite a few people who don't put the heating on and they're comfortable, you know, um, who can be at 18, 19 degrees when, on the coldest days, and they put on another jumper, you know, which means that passive house works in terms of reducing so much that, 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 that the energy needs, that it simplifies the active systems that you need, and also makes renewable energy generation on site more economically viable and, and, and possible. Um, so I think, I think, um, you know, in that sense, passive houses on the right track, you know, if you invite 10 people round for dinner in a passive house, you don't really have to turn the heating on. Um, if you make love in a passive house, you don't have to invite anybody round, because, you know, uh, the, the, the place that we warm enough, you might overheat, but that's another issue. Um, no, I mean, my point is, it's, it's, um, in, in, in unique cases, you don't really need much active heating or cooling, but obviously office buildings, high gain, uh, building uses, uh, multi-residential, old people's homes, these are all places where you need to have some heating and cooling power. There needs to be, you know, it needs to, to, to be able to act quickly. Uh, I think the great thing is that that amount of power that you need is so much smaller in passive house, and that's, and that's, um, um, that's a great advantage. I think what, what he was asking, uh, of, uh, wasn't so much about the, 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 what the houses can produce or make. It was about what the environment around them, how much, uh, how can we, can it help passive house? That is? um, 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 uh, a idea de não ver, porque, uh, 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 pode aparecer também que esta idea de a peça de vaius fecha em relação ao próprio ano, ambiente externo mas também até ideias de arquitetura a vernacular a paredes pretas todo esse tipo de sistemas naturais claro que depende do sítio depende das condições às vezes não é possível claramente mas se há espaço para poder haver esta abertura à parte de fora não tendo o edifício completamente estanque e jogando também com isto em casos específicos é uma coisa que pode variar muito no fundo só acrescentar aqui um ponto que é no fundo depende do grau de severidade do clima e se não for tão severo obviamente é ter que procurar tirar partido disso sendo que faz todo o sentido sobretudo em climas mais ou menos como o nosso tirar partido aquilo que é gratuito e abundante que é a radiação solar agora ela tem também o contraponto de no verão poder ser excessiva daí a questão do controle através de sombramentos mas é algo que tem de estar sempre presente num bom projeto passo e valso portanto isso acho que concordamos todos contigo mais alguma questão? não? as apresentações foram muito boas ou há muita vergonha mas julgo que ficamos por aqui para mim é ótimo foi um prazer muito obrigado vamos então só o João Martino vai fazer a sessão de encerramento muito obrigado é fantástico ver o que está a acontecer em Espanha como o João disse nós estamos a trabalhar em conjunto com a plataforma espanhola e acho que esta energia este entusiasmo que chegam de Espanha há alguns projetos em Portugal que eu não posso tornar público neste momento que ainda não avançaram mas possivelmente tem uma escala que o projeto do Germano tem e possivelmente é aquilo que neste momento estamos a precisar para dar um impulso final e para conseguirmos no próximo ano ter outro tipo de projetos em Portugal ok eu queria agradecer foi excelente este painel excelente exemplo queria agradecer também a vossa presença até esta hora que não é fácil anunciar a sétima conferência no próximo ano vamos seguir um bocadinho este modelo possivelmente estendê-lo a áreas que as pessoas pensam que não toca a passiva-los mas está tudo interligado vamos ter mais um dia possivelmente para workshops em áreas que as pessoas possivelmente poderão achar mas estão todas interligadas e tem muito a ver com esta situação das alterações climáticas e como é que nós todos podemos ter esse impacto e resolver isso vai ser 26, 27 e 28 de novembro quem estiver interessado a próxima conferência vai ser na China a China por incrível que pareça e pela nossa ideia pessoal e também de alguns colegas europeus principalmente vai passar a Europa vai passar os Estados Unidos porque eles perceberam o potencial que isto tem em termos de economia e eles vão à escala deles rapidamente construir cidades coisa que pode ser também interessante para a Europa e possivelmente para os Estados Unidos se os chineses não fazer o que é que nós estamos à espera para não massificarmos como eles estão a fazer então vamos ter novidades em breve sobre isso o curso Tradesperson nós temos uma plataforma online que permite a qualquer pessoa ter este curso vamos ter já um curso em janeiro há várias pessoas interessadas inscrevam-se o curso Tradesperson designer também a começar em janeiro e basicamente era isto o objetivo foi fantástico para mim ver as apresentações a qualidade das apresentações que eu tenho nas conferências internacionais foi dito aqui e explicado foi fantástico e isto aqui é possível fazer não falta muito para conseguirmos isto quem quiser ajudar este processo faça-se sócio nós precisamos desse tipo de apoio já tivemos várias empresas que aderiram durante estes dias a este conceito a associação isto é fantástico para nós a organização todo o trabalho foi feito aos parceiros muito obrigado senão não conseguimos estar aqui aos media partners pela difusão de tudo aquilo que pelos mídias e também o apoio que nos permitiu realizar esta conferência muito obrigado e até para o ano e até para o ano